Boa tarde, Espírito Santo! Olha, seja muito bem-vindo! Segunda-feira, sempre tensa aqui no nosso estado, infelizmente, na mais depois de um fim de semana super agitado. O Ronda Geral tá no ar pra gente comentar e refletir sobre os últimos acontecimentos. Entra lá na nossa fanpage, facebook.com.br, Ronda Geral, e vai comentando aí as reportagens, a oportunidade que a gente tiver, a gente vai colocar aqui pra ir lendo ao vivo a sua participação. O Ronda começa com uma tragédia envolvendo quatro amigas. São elas que estão aqui no LED, olha só, coloca aqui da esquerda pra direita, aqui pra mim, é a Sâmia, a Luciana, a Michele e a Mariana. Essa foto, gente, ela foi tirada minutos antes delas saírem da boate, quando elas estavam lá em Guarapari, em Meiaípe, e acabaram se envolvendo logo depois de um acidente gravíssimo. Um motorista invadiu a contramão e bateu no carro das quatro amigas, é que tudo indica que esse motorista invadiu a contramão. A Sâmia, gente, ela morreu na hora, no local, e as outras três amigas foram socorridas. No LED. O velório da universitária reuniu amigos e familiares. Foi na Igreja Assembleia de Deus, no Ibis, em Vila Velha. Diante da perda, o pai da jovem falou da dor em não ter mais uma das três filhas. Sâmia era a caçula. A notícia da tragédia chegou na manhã de ontem. Foi uma coisa devastadora. Você, na hora, você fica sem pé, sem nada para poder se segurar, e é nessa hora que você apela para a família, né? E você fica... você vai falar o quê? Você vai fazer o quê? Hoje, inclusive, deveria ser um dia de festa. Afinal de contas, é o aniversário da sua ex-esposa. Justamente. Hoje, né, ela estaria para o aniversário. Inclusive, ela estava voltando justamente para poder, ontem, almoçar com a mãe, ficar com a mãe. E aconteceu essa tragédia. Sâmia era evangélica e gostava também de se divertir com as amigas. Segundo a família, sempre com responsabilidade. Uma jovem que tinha um bom exemplo. Não tinha problema com ninguém. Uma menina dócil, amável, muito querida por toda a família. Curtia com responsabilidade. Sim, com muita responsabilidade. Sâmia e suas amigas voltavam de uma boate na madrugada de domingo, quando o carro em que estavam foi atingido por uma Saveiro, dirigida por Luciano de Paula Navarro, de 26 anos. O motorista da Saveiro não quis fazer o teste do bafômetro. Mas os policiais que atenderam a ocorrência do acidente disseram que ele aparentava ter sinais de embriaguez. Luciano foi autuado em flagrante por dirigir alcoolizado. Mesmo com tantos casos de imprudência no trânsito, seu Isaías não imaginava que a filha se tornaria uma vítima fatal. O mal do ser humano é achar que a coisa nunca acontece com ele. E o meu coração, quando eu vejo uma mãe, um pai, quer que seja num acidente envolvendo o carro, quer que seja numa perca de droga, o meu coração chora. E eu olho aquilo de forma seguinte, poxa, quem sabe que amanhã isso pode acontecer comigo. O aposentado não espera por justiça, mas espera que o causador da morte da filha dele leve o acidente como uma lição, para não ser mais imprudente. Você vai esperar que a justiça faça alguma situação? Quanto é que vale a vida de uma pessoa? Uma fiança de 2 mil, 10 mil, 100 mil, 50 mil? Não tem valor. Não é esse valor. O valor é o sentimento, é o coração, é a dor. Qual o sentimento que o senhor tem em relação a ele? Meu anjo, eu poderia dizer para você que eu queria que ele morresse, eu queria que ele fizesse, mas não adianta. Muito pelo contrário, eu acho que ele tem que viver, se salvar, que ele também está machucado, e ele botar a mão na consciência e se arrepender, ele falar assim, poxa, eu fiz uma tremenda besteira. E que ele sirva de ir para outras pessoas, de testemunho, e falar para as pessoas, olha, não beba. Aconteceu, eu fiz isso, aconteceu isso, então não faça isso. A gente espera que Deus possa reverter o coração do ser humano, o pensamento do ser humano, para isso. Que palavras desse pai, olha, realmente o que ele falou, que toque o coração das pessoas, de todos. O que a gente, a lei do trânsito, o que está acontecendo hoje, que a gente está vendo, é diversas pessoas embriagadas matando no trânsito, e não ficando presas, e não cumprindo uma pena de fato, que deveria ser rigorosa, porque não é só a Blitz que vai evitar que a pessoa beba e não queira ser parada para pagar uma multa de 2 mil reais. Não, ela não tem que pensar na multa, ela tem que pensar na vida. Então, tem que, bafômetro para mim, tinha que ser obrigatório. O motorista se recusou. Então, como não tem obrigatoriedade, não tem nenhuma lei que de fato obrigue, puna esse motorista, né? Então, tudo corre muito solto. Agora, se foi uma vida, olha, muita força mesmo, olha, só Deus para confortar o coração dessa família, dona Sara, mãe. Hoje, aniversário dela, gente, 65 anos, completando hoje, está enterrando a filha. Triste demais. E olha, familiares contaram que as jovens não iam para o show. Elas passaram o dia todo na praia e conseguiram, de última hora ali, os ingressos. E o que chama a atenção é que todas as vítimas do acidente eram jovens, bonitas e com um grande futuro pela frente. Dá só uma olhada no perfil que a gente fez com as vítimas, no LED. Samia Isabela Ferreira tinha 24 anos, estava no banco do carona e morreu na hora. A universitária havia sido aprovada para o curso de engenharia civil, ainda iria começar a estudar. Foi enterrada hoje, no dia do aniversário da mãe. Quem dirigia o carro era Luciana Turino. Ela é fisioterapeuta, tem 30 anos e mora em Vila Velha. Teve fraturas no braço, está internada no Hospital Antônio Bezerra de Faria e vai precisar passar por cirurgia. No banco de trás estava Mariana Checon Caprini, de 31 anos. Ela também mora em Vila Velha. É médica intensivista, trabalha no Hospital Metropolitano. Mariana passou por cirurgia e o estado de saúde dela é estável. Michele Fernandes também estava no banco de trás. Ela tem 26 anos, é de Vila Velha e formada em fisioterapia. Teve perfuração grave no fígado e no pulmão. E olha, a repórter Suzy Faria também acompanhou o caso. Ela foi até o local onde os carros foram levados. E agora, traz mais detalhes aqui no Ronda. Acompanha comigo. Marcas da colisão identificam o local onde o acidente aconteceu. Foi na rodovia Agilando Dari, o próximo localidade de Condados, em Guarapari. Quatro pessoas ficaram feridas e uma morreu. Os carros ficaram destruídos. No Fox, estavam quatro mulheres que voltavam para Vila Velha após saírem de um show em Meiaípe. No Saveiro, havia só um homem que, segundo testemunhas, voltava para Meiaípe depois de sair de uma festa de casamento na região. A colisão foi frontal. Três e meia da madrugada de domingo. Moradores próximos ouviram o barulho da colisão e foram acordados por um homem que pedia ajuda. A gente estava dormindo, aí nós vimos o barulho. Aí, quando nós fomos ali, veio uma pessoa pedir uma faca, uma tesoura para cortar o cinto, para poder tirar o rapaz dentro do carro. Aí, quando nós chegamos lá, tinha as meninas, tinha uma jaca no chão, assim, uma que dizem que era a doutora, mãe, a médica, chorando muito, que estava sentindo muita dor nas pernas, tinha aí, estava o motorista e a outra que estava deitada no banco de trás. E uma que estava no banco de carona, na frente, já estava morta. O acidente teria sido provocado pelo motorista do Saveiro, identificado como Luciano de Paula Navarro, de 26 anos de idade. Disseram que ele entrou na contramão para pegar o outro de frente. Os carros foram levados para o depósito em Guarapari. Pela pancada do Saveiro no Fox, dá para perceber que o impacto maior foi justamente do lado do carona, onde estava a jovem Sâmia Isabela Pereira Moreira, de 24 anos. Ela e mais as amigas estavam voltando de uma boate quando acabaram envolvidas neste acidente. Sâmia Isabela não teve chance de socorro. Segundo dona Edmara, uma das amigas dela, que estava no veículo, é médica e até tentou ajudá-la. Conseguiu sair do carro, aí ela pegou, a moça ainda quis falar alguma coisa para ela, só que não deu tempo e faleceu. E ela foi ver e já estava, a moça já estava morta. O pai de Luciana Turini, que dirigia o carro, foi até o DPJ de Guarapari. Ele chegou a conversar antes com a filha sobre como o acidente aconteceu. O que a filha do senhor contou para o senhor? Que ele entrou na contramão e eu tento desviar e foi em cima dele. E acabou matando uma pessoa? E acabou provocando esse acidente e tudo isso aí. E como é que está a filha do senhor? A minha filha, graças a Deus, quebrou o braço e se machucou um pouco a coisa. Mas tem uma bem machucada, quebrou a perna, fratura, que eu não sei o que ver. E a outra também que foi por seu lucro na vitória. Seu Antônio disse que também viu o Luciano no PA de Guarapari. E se revoltou. Como é que o senhor ficou na hora que viu a pessoa que provocou esse acidente? Eu vou cair um tapa na cara dele. Porque um cara que enche a cara... Eu fui motorista e fui aposentado na estrada. Vê se aconteceu algum acidente comigo ali. Por falta de... Eu tenho o maior pavor de bebida. Gente, eu quero aproveitar essas reportagens e chamar o Facebook, porque o pessoal já está comentando. Coloca para mim na tela, olha só, Jaqueline Santos. Que tragédia, gente. Como que a pessoa bebe e sai dirigindo por aí. Isso não pode acontecer, concordo, Jaqueline, a Flávia Gasoli. Eu fico indignada, pois quem está errado acaba aí, né, se dando mal. E quem não tem culpa, paga pelo erro dos outros. Foi mais ou menos o que ela quis dizer. A Flávia, obrigada. Tamiriz Antunes. Ei, Débora, boa tarde. Eu fiquei muito triste com o acontecimento da universitária. Infelizmente, hoje ainda existe imprudência no trânsito. Beijos e abraços, sou sua fã. Olha, João Paulo também, Débora. Olha que tragédia que aconteceu com essas meninas, né? Pois é, infelizmente, temos que começar a semana com essas tristes notícias. E ainda ela morreu no dia do aniversário da mãe, coitada. Olha, imprudência de outra pessoa causou isso, hashtag. Eu quero só detalhar o seguinte, porque esse motorista, o Luciano, ele foi autuado pelo plantonista da PJ lá de Guarapari, autuado por embriaguez, porque ele apresentava sinais, porque tinham testemunhas que viram, mesmo ele se recusando ao bafômetro. E foi arbitrado uma fiança pra ele, de sabe de quanto? Sete mil reais, sete mil uns quebrados, sete mil duzentos e quarenta reais. Pois é, mas ele tá internado também, sofreu escoriações, né? O saveiro que ele tava, o carro, tinha airbag, ele deu sorte, mas tava voltando de um casamento, de uma festa, teria bebido. Agora, a motorista do carro também, né? Quebrou o braço do Fox, onde as amigas estavam, e a Sâmia morreu. Essa amiga também tá se recuperando. A que tudo indica, ela não teria ingerido a vida alcoólica, evangélica. O pai disse que condena esse tipo de situação, que ela não é disso, enfim. E que, realmente, agora a gente lamenta muito a perda da Sâmia, porque uma jovem que ia começar uma carreira agora, né? Engenharia civil, que era o sonho da vida dela. O pai disse que ela era uma das filhas mais carinhosas e amorosas. Curtia rapel, esporte, natação. E se foi, a vida por um triz. A gente vê que, por instantes, a nossa vida não vale nada depois, a gente não tá mais aqui. Então, a gente tem que botar muito a mão na cabeça e pensar muito antes de sair e pegar um carro, porque o carro não é só um transporte, não. Uma arma que você tem. Então, olha só no que que dá. É uma reflexão que eu deixo aqui pra todos os jovens, adultos, idosos, todo mundo, né? Que tenha mais imprudência, independente da lei. Porque, agora, se a lei fosse mais rigorosa, eu queria ver se qualquer um bebê pegava o carro. Eu sou contra isso. Eu acho um absurdo uma pessoa inconsequente beber e pegar um carro. Eu condeno qualquer tipo de situação como essa. Vamos mudar de assunto, porque teve uma denúncia, gente, de um baile funk com pessoas armadas e uso de droga também, segundo aí pessoas, que fez com que a polícia, ontem, ocupasse a praça do bairro Feu Rosa, na Serra. No local, houve confronto, que nem dos protestos, né? Policiais levaram pedradas e garrafadas. E depois evidaram com tiros de bala de borracha e bomba de gás. Solta pra mim, no LED. O vídeo feito por um morador da região mostra parte da movimentação na praça do bairro. De repente, o grupo começa a correr. No canto da tela, dá pra ver uma das granadas de gás aquimogênico, lançadas pela polícia. Nossa equipe foi até o bairro e logo na chegada recebe o aviso. Se quer fazer, faz. Mas faz longe daqui, porque senão eles vão aglomerar. Em cima da gente, vai pra outro canto, leva carro, leva carro. Vou ficar no meio do fogo. Leva pra outro canto, eu não quero colocar aqui. E o clima era mesmo de muita tensão. A praça do bairro Ferrosa, na Serra, foi tomada por viaturas do GAO. No chão, muita sujeira. Garrafas, vidros quebrados e pedras. De acordo com o coordenador da operação, os policiais foram recebidos com violência. A viatura chegou aqui, ela foi atacada por vândalos, por criminosos. Com garrafas, pedras, ação covarde dos populares. A denúncia era de que o local estivesse sendo realizado um baile funk, com o consumo de drogas e pessoas armadas. Na hora de dispersar os participantes da festa, houve confronto. Em um outro vídeo, também registrado por moradores da região, mostra a ação policial. Os policiais foram escuro. Dá pra escutar o grito de pessoas desesperadas. Os policiais atiram. E também jogam uma granada. Foi necessário o uso de elastômero e granadas de efeito moral, para dispersar a população, uma vez que tacaram garrafas e pedras nas viaturas e nos policiais. Foi necessário o reforço policial. A cada minuto, mais viaturas chegavam ao local. No total, 18. E a orientação era sempre a mesma. Ruas foram fechadas. Policiais ficaram com as armas nas mãos. Durante a ação da polícia, ouvimos até um barulho de explosão. Na correria, muita gente largou tudo para trás. O chinelo ficou pelo meio do caminho. E neste canto, encontramos várias bicicletas que foram abandonadas. A moto também foi derrubada. A polícia militar aconselhou a nossa equipe a sair do bairro. E por algum momento, nós tivemos que permanecer neste local para nos proteger de um possível confronto. Até a saída da nossa equipe do bairro, ninguém havia sido preso. Tenso isso. Vocês viram, né? Bicicleta jogada para tudo quanto é lado. Pessoas correndo. Uma correria danada. Todo mundo assustado. Eu lamento muito. Isso é o quê? O rolezinho? É o famoso rolezinho que o pessoal está chamando para poder fazer encontro aí nas redes sociais em algum ponto. Porque eu estava rolando isso num shopping. Mas enfim. Pracinha de ferrosa, encontro de jovens, para diversão, baile e funk. Eu não tenho nada contra a diversão. Muito menos de funk. Eu sou do Rio, gosto de funk pra caramba. Eu acho que tudo a gente pode analisar com o lado cultural. Porém, tudo que ultrapassa o limite, toda a ação tem uma reação. Bota aí pra mim imagens novas que acabaram de chegar do início desse confronto. solta aí no leste pra gente acompanhar o que aconteceu. Daqui a pouco a gente comenta. A polícia militar do Espírito Santo está atirando. balas de borracha contra a população. Isso é um absurdo. A polícia militar está atirando balas de borracha. Dividindo o direito. Que absurdo isso, cara. Olha, vocês viram que o morador estava tenso ali narrando. Obrigada pelas imagens, Alme Júnior, você deu pra gente. Agora é o seguinte, vem pro Facebook, vamos fazer essa interação, porque o pessoal está comentando também. E eu li muitos comentários antes, né, da gente começar o programa. Desde ontem à noite eu estou lendo. Vamos ver o que o pessoal escreveu, daqui a pouco eu comento o que eu li. Cátia Araújo Cardoso. Olá, Débora, isso é um absurdo. A polícia militar agiu contra as pessoas que só estavam se divertindo. Lá havia crianças e mulheres e eles começaram a atacar contra os moradores. Não havia nada demais ali na praça. Eu sou moradora daqui e não tenho nada pra reclamar. Tá aí a Cátia, curti, obrigada por ter participado. Ela mora lá e ela vinha. Enfim, Jaqueline Santos. Nossa, aqui no meu bairro já teve vários bailes na pracinha. E quando passa de meia-noite começa a dar tiroteio lá. Parece filme de faroeste, todo mundo sai correndo e eu fico com medo. Então, olha só, são duas opiniões aqui divergentes. Pelo seguinte, eu vou dizer também que eu li pessoas comentando o seguinte, que é uma diversão, não tem nada demais. Porém, gente, também teve um outro morador que escreveu aí nos comentários do vídeo, que postaram também lá no meu Face, dizendo o seguinte, que o baile parece que começou umas três horas da tarde, esse encontro com os jovens. Até então, tava tudo tranquilo, a galera se divertindo, o morador passeando na rua. Porém, esse morador disse que viu muitos jovens fumando, bebendo, menores de idade. E lá pras oito da noite o negócio começou a perder, sair de controle. Então, olha só, oito horas da noite a polícia militar parece que chegou lá, de acordo com esse morador, pra poder ficar meio que em posição assim de atenção. E aí, populares que já estavam ali no meio da farra, alguns jogaram garrafas e pedras contra a polícia militar. Aí, meu amigo, é o que eu falei, toda a reação, toda a ação tem uma reação. No que fizeram isso, começou o revide, como é uma coletiva, é muita gente reunida, tem correria, corre, corre, a polícia não controla e fez o que fez. Eu não sei agora de feridos nesse local, mas é o seguinte, Ferrosa é uma região de grande índice de homicídios, de casos assim de sequestro relâmpago que a vítima vai pra lá. Enfim, não tô caracterizando nada do bairro, mas se tava tendo uma diversão, tem que até resguardar a polícia, tomar conta dos moradores que tão ali também se divertindo, pra evitar qualquer confronto. A gente vê que morro aí tá rolando tiroteio e guerra direta. Então, a presença da polícia é justamente pra dar segurança pro morador. Se aconteceu isso, que a polícia vai durante a tarde reavaliar e os moradores, a galera continua comentando. Bom, uma menina de 10 anos, 10 anos, foi atingida por uma bala perdida, isso foi no bairro São João Batista, em Cariacica. Ela brincava, gente, na frente da casa da prima dela, quando ela acabou sendo ferida. No Lente. Uma infância interrompida e marcada por um trauma. A lembrança da noite de ontem ainda assusta a menina de 10 anos, que permanece internada no Hospital Infantil de Vitória. O tiro no tórax atingiu o pulmão direito da criança, que precisou drenar o coágulo que se formou. Vítima de uma bala perdida, a menina foi atingida, enquanto conversava com amigos e parentes, na frente da casa da avó, em São João Batista, Cariacica. A menina veio gritando, chorando, pedindo socorro, falou que tinha tomado um tiro no peito, aí eu vi o sangue espirrando, peguei e só botei a mão só no peito, que estava espirrando muito sangue, ela me pedindo água, querendo desmaiar, o pessoal gritando, e foi aquele desespero todo. Segundo testemunhas, os atiradores subiram esta rua, em direção à casa. Quando chegaram aqui na frente da residência, reduziram a velocidade e o carona sacou a arma. Ao perceber a ação dos bandidos, um dos rapazes que estava aqui na frente, correu para dentro da residência. Todas as outras pessoas foram atrás, mas a menina de 10 anos acabou sendo a última a entrar e foi atingida. Pelas paredes da casa, a gente ainda encontra as marcas da violência. De acordo com a família, foram cerca de quatro tiros. Uma criança que mora ao lado do local, ouviu o barulho dos disparos, correu e se escondeu debaixo da cama. Ah, ele correu, se escondeu debaixo da cama, jogou a coxa por cima. Depois de 40 minutos, todo mundo procurando, procurando no banheiro, na rua, aí que a minha sobrinha foi achar ele debaixo da cama. Não se sabe ao certo o que teria motivado o ataque, mas a suspeita é que o alvo seria uma outra pessoa. A menina foi socorrida pelos familiares, que estão assustados com tamanha frieza. Justiça, que se alguém der, que alguém pague, não os outros inocentes. Eu estou muito revoltada. Estou revoltada porque foi essa de 11 anos, mas tinha outro sobrinho de 2 anos, como eu falei, poderia ter pegado nele também. E esse já é o segundo caso de pessoas inocentes, bala perdida no bairro São João Batista. Até onde isso vai chegar, eu não sei. Até onde eu não sei. Olha, gente, é isso que eu falei agora há pouco. Se a polícia não está no bairro e tem tiroteio, reclamam que a polícia não está, né? Então agora vocês viram um tiroteio, pegou comendo solto lá no bairro e acabou atingindo uma criança de 10 anos, gerando preocupação para a família toda. A criança está lá no hospital infantil de Vitória, sendo medicada. A nossa equipe conversou com a assistência social lá do hospital. Então ela está sendo cuidada. Receberam a nossa equipe muito bem. Um abraço aí para a Duz, que atendeu a nossa equipe. E aí a gente analisa o seguinte. Está acontecendo a violência nos bairros, aí quando não tem policiamento, poxa, porque na Serra daqui a pouco eu vou mostrar também para vocês, criança que foi ameaçada, teve um caso de uma criança ameaçada que a gente não tem a matéria, mas eu comento para vocês, porque já tiveram baleados lá também por conta da insegurança. Aí me vem, voltando aqui para aquela questão de feurrosa que eu ainda estou analisando aqui na minha cabeça. Aí a polícia estava lá presente, sabe quantas viaturas estavam lá, gente? Dezoito. Dezoito viaturas, uma equipe enorme da polícia militar, enquanto em outros locais acontecendo mais violência. Aí olha só como é que um evento fora de controle dispersa uma proteção policial muito maior, uma demanda muito maior, enquanto outros lugares ficam ali à mercê. Então não dá para a gente aceitar também qualquer tipo de diversão em plena luz do dia, esses rolezinhos acontecendo por aí, sem um controle, porque qualquer evento que é feito, ele tem que ter um alvará, ele tem que ter uma organização, eu sou a favor das redes sociais, dos encontros, super a favor, mas eu acho que tudo tem que ter um limite, tem que ser ponderado, porque se sai de controle, pode acabar em tragédia. Então, gente, muita atenção, aproveitar esses momentos de violência que estão acontecendo, e analisar se a polícia está agindo com truculência ou não, porque aí quando ela age assim, aí o pessoal reclama, aí quando ela deixa de agir, também reclama. Então vamos ponderar e cada um analisar a parte aí para poder ter critério e coerência dos fatos, para também a gente não sair falando qualquer coisa. Bom, e a vontade de fazer uma surpresa para a filha, gente, por pouco, também não termina numa tragédia. Uma aposentada de 61 anos, ela decidiu fazer um bolo para comemorar o aniversário da filha dela. E ela queria fazer uma surpresa. Aí ela pediu aos familiares da filha para despistar, para sair com essa filha para a praia, enquanto a mãe ia lá na padaria comprar os ingredientes. Só que no meio do caminho, rolou um tiroteio. E aí a aposentada acabou sendo, mais uma aí, hein, vítima de bala perdida. É o que eu estou falando. Rodou. Regina Calimã, de 62 anos, estava a caminho da padaria quando foi vítima de bala perdida. Ela ia comprar os ingredientes para fazer um bolo para a filha, que completou 39 anos neste domingo. O restante da família estava numa praia, distraindo a aniversariante para que dona Regina preparasse a festa surpresa. Nós já estávamos fazendo a surpresa para ela, mas minha sogra já estava preparando o bolo para quando ela chegar, a gente bater os parabéns para ela. Quando nós chegamos na praia, que está armando tudo certinho, que fomos acender a churrasqueira, o telefone toca. Baiano, corre cá que mataram a sua mulher. Falaram assim, mataram. Eu olhei do lado e minha mulher estava. Então eu falei, minha mulher não é. Não podia falar para minha mulher que estava todo mundo com nós. Eu desconfiei que era minha sogra porque falaram Calimã. Certo? Assim que eu fiquei sabendo, coloquei todo mundo no carro e liguei para o marido dela. Esse caso aconteceu aqui no bairro Barcelona, na Serra. Segundo testemunhas, Dona Regina passou aqui pela avenida principal no momento exato em que dois bandidos em uma moto anunciaram o assalto a esta padaria. Não se sabe se o dono reagiu ou o que aconteceu. Moradores disseram apenas ter ouvido disparos e depois viram que Dona Regina tinha sido atingida. Depois do susto, a padaria foi fechada. Dona Regina foi socorrida e encaminhada para o hospital Dr. Jaime dos Santos Neves. A porta da unidade, a família dela fez um apelo. Pediu mais policiamento em Barcelona. A segurança está falida. Não tem segurança em lugar nenhum. Certo? Por Barcelona, nós não temos viatura passando em Barcelona. Nós temos DPJ do lado, dentro do centro. Mas as viaturas são poucas. Uma hora e meia depois, também na Serra, só que no bairro Porto Canoa, outra tentativa de assalto deixou mais uma pessoa ferida. Jônatas Coelho, de 22 anos, estava na garagem da casa quando bandidos que estavam de carro se aproximaram dos dois e exigiram que Jônatas entregasse a moto. Ele reagiu e acabou levando um tiro de raspão no peito. Os bandidos chegaram já agredindo ele, pedindo a chave da moto. Nisso, na hora que eles foram puxar a chave da moto, que ele puxou de volta, eles foram disparar um tiro. Na hora que eu vi que ele tinha tomado um tiro, a única reação que eu tive foi colocar ele dentro do carro e socorrer ele. Você achou que iam atirar em você também? Achei, porque o rapaz chegou a apontar a arma na minha cara e pediu para eu voltar. Da distância que ele estava, ele não ia errar o tiro. A única segurança que a gente tem que recorrer é a Deus, porque a segurança pública mesmo está em falta. A segurança pública está ameaçada mesmo. E olha, nos dois casos, por muito pouco, por centímetros, as vítimas aí não vão a óbito. Porque os médicos disseram, no primeiro caso, o de Barcelona, a dona Regina, ela levou um tiro na região da frente, na barriga, no peito, e por pouco, ela foi na barriga, e por pouco, por centímetros, não atingiu o intestino. E o médico falou lá com a família que se tivesse atingido, poderia ter sido fatal. E no outro caso, de Porto Tanou, na Serra, o jovem lá com a moto, reagiu, um perigo aí, a gente fala tanto não reage, a moto acabou nem sendo roubada, e por pouco, ele também, a bala não atingiu o coração. Ficou por centímetros também, que o médico disse para o amigo. E a moto, na hora, não foi roubada, porque cortou, tinha um sistema lá de alarme, que corta a gasolina, e os bandidos acabaram fugindo. E só para lembrar, gente, que em morada de Laranjeiras, na Serra também, esse mesmo dia, criminosos tentaram assaltar aí um carro com um avô, então os criminosos ameaçaram o avô, a esposa e uma netinha também, de seis anos. Então, quando o morador reclama da segurança pública, da falta de policiamento, é o que a gente vê, que está todo mundo à mercê de bala perdida. Aí você vai fazer uma festa surpresa, na hora da festa, você está quase morrendo. Aí você... Está trágico isso. Vamos para o Facebook, o pessoal está continuando a comentar aqui as reportagens de agora. A Jéssica Cristina disse o seguinte, sou moradora de Ferrosa, e o que estava acontecendo ontem era o tal do rolezinho, aí como eu falei, comentando no Face. Quando eu passei por lá, eu vi muitas pessoas armadas correndo. Eu não acho abuso da polícia, eu acho que demorou para chegar. Está aí, olha, uma opinião de uma moradora, obrigada, Jéssica, dizendo que no meio da galera do rolezinho tinha gente armada. Então, se a polícia ajuda daquele jeito, também é para proteger o morador, porque nem todo mundo ali é vagabundo não, gente. Deus me livre. Ismael Bali, o bairrozinho violento, este bairro ferrosa, graças a Deus, nem passo perto desse lugar. Ô, bairrozinho violento, pior que é mesmo. Eu queria não noticiar que Ferrosa, vizinho ali, Vila Nova de Colares, são violentos, mas infelizmente a gente vê direto aqui. Fabrício Alcântara, Débora, boa tarde, eu apoio todo tipo de festa e tal, mas temos que dominar nossos próprios limites, tanto a população quanto a polícia. Tem que ter limite. Então, ele também está dizendo ali, nas entrelinhas, né, que faltou limite da galera e faltou limite da polícia também, porque sair atirando a Deus da Ará, você pega um inocente também. Letícia Minas, então, boa tarde, Débora, olha a pracinha de Ferrosa, é um lugar tão lindo, seria uma ótima opção de lazer, era para ser um baile e não uma guerra. Lamento muito por isso. E o Igor Santos também, dizendo que é um absurdo isso que os policiais fizeram aí. O Matheus ainda postou aqui uma bala de borracha utilizada pelos policiais do bairro Ferrosa. Está aí na mão dele um cartuchozinho ali da bala de borracha, e eu vi foto também do Valmi, que tem várias, ainda mais a bomba de gás. Eu penso o seguinte, gente, é diversão, a moça ali falou, né, é uma praça bonita, que era para, podia ter, sei lá, uma pista de skate, rolar um esporte, um projeto de capoeira, aula de música, qualquer coisa, mas é taxada aí pela violência, isso tem que mudar, isso parte da gente, né. Também, por que foram jogar garrafa pedrada na polícia? Aí é complicado a gente agora culpar alguém. Tem gente que não aprende. No sábado, um jovem, ele foi preso durante uma operação do GAO, em Cariacica. Aí ele acabou sendo liberado. Pois é, mas voltou para trás das grades em menos de 24 horas. Olha só isso, prende e o cara já está solto. Aí eu pergunto, o que adianta prender? A polícia está enxugando o gênero. No leve. Para muitos, uma segunda chance para mudar de vida. Para outros, apenas um dia perdido em uma cela. Felipe Siqueiro Orlando, de 21 anos, faz parte do grupo de repetentes do fim de semana no DPJ de Cariacica. Ele foi preso novamente no fim da tarde de ontem, depois de estar com um amigo dando tiros para o alto, enquanto passeava de moto pelos bairros de Nova Brasília, Itacibá e Mata da Praia. Neste último, ainda ameaçou moradores. Mas a audácia do rapaz teve fim depois que a polícia começou a persegui-lo em Itacibá. As marcas no asfalto são da viatura que seguiu o suspeito até esta rua. Na curva, ele acabou caindo com a moto e correu em direção a esta ribanceira. Na fuga, Felipe acabou pulando deste barranco que tem aproximadamente 15 metros de altura. Daqui de cima, a gente tem uma breve noção do desespero do rapaz para escapar da polícia. Ele usou essas espécies de bancadas de barro para escapar, chegando até aquele terreno lá na frente. Dali, ele correu em direção à associação de moradores, onde foi surpreendido pelos policiais que já o aguardavam ali. Felipe já havia sido preso no sábado durante uma operação que cumpriu mandados de busca e apreensão deflagrada pelo sétimo batalhão. Ele e outras dez pessoas foram detidas no sábado por suspeita de tráfico de drogas. A polícia encontrou dois tabletes de maconha dentro da geladeira de uma casa no bairro Oriente, em Cariacica. O imóvel era alugado e usado como depósito e ponto de vendas. O esquema foi descoberto pela polícia depois que dois traficantes chegaram no momento em que a droga foi encontrada. Eles chegaram no local e acabaram se assustando. Eles não sabiam que a polícia estava lá dentro? Eles não sabiam. Foi abrir a porta? Foi abrir a porta e deu de cara para a gente. No sábado, Felipe foi liberado depois de prestar depoimento. Mas ontem, menos de 24 horas depois, voltou a ocupar o mesmo lugar no banco do DPJ. Hoje, ele foi encaminhado para o presídio de Eviana. Aí você acha como que a polícia se sente diante disso? O cara foi preso sábado, o Felipe, pelo sétimo batalhão que fez uma operação super bacana que mostrou aí uma quantidade enorme de material apreendida, sete detidos. E aí, presta depoimento, o que acontece? É liberado. Aí agora, de novo, o cara está dando voltinha na rua em três bairros lá de Cariacica, fazendo o quê? Botando terror, dando tirinho para o alto, dando teco e acabou sendo perseguido e foi preso. A polícia trabalhou de novo, teve que correr, suar, fez o trabalho dela e o que acontece? Agora sim, ele foi para o presídio. Aí, pena que a gente não tem tempo para ficar fuçando a vida de cada um desses caras que a gente mostra aqui. Porque se fosse detalhar cada um, eu queria ver se acompanhar esse cara aqui, se ele ia ficar preso quanto tempo no presídio. Ou se ele saísse de lá, se realmente ele ia fazer o quê da vida. Ele ia voltar para o crime ou não, né? Vamos acreditar que ainda tem luz no fim do túnel. Mas vamos para eu dar um recadinho super bacana para vocês agora, descontrair um pouquinho, porque chegou na grande vitória um lançamento, olha só, que vai mexer, né, com todos vocês. Eu estou falando da dieta em tabletes machigáveis. É uma novidade em emagrecimento, onde a gente emagrece machigando. Olha só, Cezinha, mostra para a gente aqui dentro. Você tem várias cápsulas ali que você machiga, você olha só. O tablete, ele age diminuindo a fome e aumentando a sensação de saciedade e também auxilia na absorção de gordura. É um produto 100% natural e você pode emagrecer até, sabe quantos? 5 quilos por mês. Uau, tudo o que a gente precisa. Utilizando apenas uma vez ao dia. Gente, o que você precisa emagrecer, já pode começar a ligar agora, porque as linhas da Simples e Saudável já estão abertas para receber as primeiras ligações. E você não precisa fazer sacrifício, não. Vai tomar café da manhã, almoçar direitinho, lanchar à tarde e vai apenas substituir o jantar pelo tablete. Além do tablete, esse kit vai aí com uma linha de potencializadores, que são esses que estão aqui do lado, olha só, que também ajudam na queima da gordurinha localizada. E tem promoção, hein? Nesse lançamento do kit, você compra o kit turbinado composto de 4 produtos e ainda ganha um pote de ômega 3 e frete grátis. Gente, vocês vão comprar e não vão pagar nem pelo frete, olha só. Mas é uma promoção limitada. São só as 50 primeiras ligações, então aproveite bem agora, pega o telefone e liga pra gente. Quer emagrecer? Só ligar 3063-2020. 3063-2020. Telefone facinho aí pra você, simples e saudável. É assim que a vida deve ser. E no próximo bloco, uma briga de vizinho termina com o carro queimado no centro de Vitória. A gente volta rapidinho. Ronda de volta e agora eu mostro pra vocês uma briga de vizinho que terminou em prejuízo. Isso aqui no centro da capital. Um casal queria se mudar hoje pro Rio de Janeiro. Mas antes disso, teve o carro incendiado. Gente, eles têm certeza de que quem fez isso, olha, foi o vizinho. No LED. 12h35 da madrugada. Um homem sem camisa aparece nas imagens feitas por uma câmera de segurança. Em seguida, ele some entre dois veículos. Mas o homem volta e joga um fósforo aceso contra um carro estacionado. As chamas imediatamente se alastram. Uma viatura da polícia passa e os militares descem para checar o que acontece. São os próprios PMs que controlam o incêndio. O carro atingido é esse. Ficou com os pneus dianteiros queimados e parte da lataria também. Paulo e Ângela são os proprietários do veículo. Faço só 10 prestações para eu terminar de pagar. Quem está pagando sou eu, com o meu suor, entendeu? E quando eu cheguei e que veio o carro desse jeito, eu lhe esperei. O casal se mudaria hoje de madrugada para o Rio de Janeiro. Mas os planos foram interrompidos pelo incêndio criminoso. Estava pronto para viajar e acontece isso. e infelizmente não machucou ninguém, mas poderia ter sido pior. Ângela e Paulo já sabem quem colocou fogo no carro. Segundo eles, seria um vizinho, morador deste prédio de 50 anos e que é usuário de drogas. O homem dá bastante trabalho para a vizinhança. O casal viu as imagens e não tem dúvidas que foi o vizinho. Aliás, essa não seria a primeira vez que o homem incendeia carro na região da Praça Costa Pereira, no centro de Vitória. Já tentou tocar fogo no condomínio todo. Não é a primeira vez que ele incendeia carros? Não, é a terceira vez que ele incendeia. Só que é a primeira vez que a gente tem a filmagem porque depois que ele incendiou o segundo carro que foi botado nas câmaras. O vizinho chegou a ser levado para a delegacia, mas em três horas já estava em casa novamente. eu espero que a justiça toma jeito aqui para tirar esse homem daqui. Inclusive, a gente já tem uma ação contra ele para tirar ele do prédio, né? Eu não consegui conviver com as pessoas aqui. Imaginava que ele poderia fazer? Não, não imaginava. É muita maldade de graça, né? Aí o cara vai para a delegacia e volta, não acontece nada, vai continuar morando ali, botando terror, o casal ia para o Rio amanhã, carro todo pronto, a mulher ainda está pagando o carro, agora Martins deve estar revirando aí porque essa Praça Costa Pereira, comerciante lá que sempre mostra para a gente imagens, não sei se é a seção dele não, mas assim, sempre tem imagem ali de BO na Praça Costa Pereira, ou Praça para dar problema, porque nunca ali é controlado, mas a própria polícia militar passando ali teve que dar de bombeiro, teve que apagar o incêndio do carro. Aí eu me pergunto do que que adiantou a imagem e levar para para o DPJ? Nada, porque o cara está por ali, é usuário de droga, não pode ser levado à força, não pode ser recuperado e está aí a população, agora como é que vai morar perto de um vizinho desse também, que está ameaçando todo mundo, não dá. Vamos para um recadinho para vocês, que essa aí é para quem é da Serra e Cariacica. Gente, acabaram as festas, o ano novo já está aí, 2014, a casa nova, hein? Vamos começar então o ano com vida nova, minha gente? Então eu quero dar uma dica para vocês da MRV, que tem sempre um AP do jeitinho que você sempre sonhou, pronto para morar em construção ou na planta. É tudo nos melhores bairros, confira comigo, olha só, na Serra tem Colina de Laranjeiras, Novo Horizonte, Jardim Limoeiro, Bairro de Fátima, tem Jacaraípe também, Porto Canoa, Carapebus e Laranjeiras. Já em Cariacica, tem no Cruzeiro do Sul e Santana. São dois quartos com opção de suíte, área de lazer para a família toda curtir e guarita 24 horas com toda aquela segurança de condomínio fechado. O mais incrível, gente, vem agora que é o precinho que você vai pagar por mês para conquistar isso tudo. Sabe quanto? A partir de apenas R$ 199,00. É o AP dos seus sonhos, eu vou repetir para você, por apenas R$ 199,00 por mês. Não está acreditando? Gente, custa nada, vai lá, pega o telefone, liga 4004-9000, 4004-9000 ou acessa o site da MRV, que é mrv.com.br, super facinho também. Reserve o seu e não perde essa chance não da MRV, hein? E o Ronda volta em um minutinho, gente. Me espera que tenha uma boa tarde, se a galera tem mais fez. Até já. Calma aí, Beth. Fala boa tarde, bota a Débora quando fala do papai. Um beijo, papai, um beijo, mamis. Só isso. Vai. Um, dois, três e... Débora, um abraço para você. Nós estamos aqui na glória, um beijo para Dinho, um abraço para o Caetano e para o Jean da Andrique. Meu recado para Débora, Débora, manda um beijão para o pessoal de Domingos Martins, sala de campinho, tá? Fala do perfeito para tomar vergonha na cara, viu? Para ele dar uma olhada, porque no dia da enxete lá estavam muitas casas lá, a água invadindo. Um abraço para a Débora, só isso? Boa tarde, Débora. Estou mandando um beijo, um abraço para o Cristiano, para minha irmã, a Débora, e minha mãe, Conceição, que está lá em Barra de São Francisco. Boa tarde, Débora. Queria mandar um beijo para o meu papo, eu queria mandar um beijo para a minha mãe, e para o meu namorado, gente, vai fazer aniversário, mês que vem, está chegando. Não. Quer fazer seu namorado? Não. Quer não? Não. Qual é? Qual foi? Por que é que tu está nessa? Mentira, mentira, está tendo um rolo aí. Boa tarde, Débora, um beijo, um abraço para todo mundo aí, tá? Boa tarde, Débora, um abraço. Eu quero fazer um beijo, um abraço para minha esposa trabalha nos colégios de pó. Eu te amo. E aí, gente, eu me divirto com esse Boa Tarde, Débora, a galera gosta também. Então, vou mandar um Boa Tarde para a galera de Campinho Domingos Martins, que a moça lá me pediu, um abração para a galera. Mas, Bruninho, mostra lá o nosso Pequeno Príncipe, hoje está aqui comigo no estúdio, aqui fazendo companhia, né, Pequeno Príncipe? Ele que faz essa edição bacana para a gente, obrigada. E eu um pouco de rir aqui e mandar então beijo para a galera também de São Mateus, porque a Marina aqui da cantina da tribuna falou que geral lá de São Mateus também assiste a gente. Vamos para o Facebook. Claudilene Silva e Débora mandam beijos para mim, eu estou sempre ligadinha no Ronda. Hoje em dia não se pode mais nem ir mais a lugar nenhum, sem medo nem para comprar um pão na padaria. Corremos risco de levar uma bala perdida, queremos mais segurança. Pois é, foi na padaria lá que a senhorinha acabou levando o tiro de bala perdida para fazer o bolo para a festa surpresa da filha. Jaqueline Santos, nossa, que vizinho filha da mãe, se fosse aqui no meu bairro, ai, ai, nem vou comentar. Pois é, que isso revolta dá vontade de sei lá o que mesmo, melhor nem falar. Valeu, Jaqueline. O Matheus Mota. Boa tarde, olha, infelizmente esse é o estado em que vivemos. As leis de hoje estão ajudando mais os bandidos do que a própria população. Queremos justiça. Gente, eu gosto tanto dessa palavra, mas ela é tão justiça, ela é tão... não tem definição porque a gente não vê isso acontecer. E eu sempre leio, a gente ouve a população falar, eu quero justiça, quero justiça, quero justiça. Vamos tentar levar mais não ao pé da letra, mas na essência, o que isso pode gerar e melhorar a nossa vida daqui em diante. O Onda fica por aqui, logo mais às 7h20, o George Bitt traz notícias para vocês no TN2. E agora, então, você vai ficar com o programa Desafios para vocês. Uma ótima tarde. Tchau, tchau. E amanhã a gente se encontra. Até já. Transcrição E... 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 Obrigado.